Música Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo Bom dia, Maita! Realmente é isso mesmo. As pessoas acham que o Neopilates é só trabalho de força muscular e acrobacia, se ficar de ponta cabeça, mas a gente também pode fazer um trabalho para quem está buscando emagrecimento. Então hoje eu vim aqui para falar para vocês que dá para montar um circuito bem legal com os aparelhos do Neopilates e usar o treinamento funcional para isso. Música Bom, então eu montei três estações. Cada estação combina exercícios de agilidade, equilíbrio e todos para manter a frequência cardíaca acelerada durante o treino. Então a primeira estação, ela vai fazer o exercício de agilidade e equilíbrio em cima do core skate. Pisa em cima do carrinho, troca para o outro lado. O importante é manter o ritmo do exercício o tempo todo até ela trocar. A segunda estação, ela vai ficar em cima da bola, fazer o movimento de abrir e fechar a perna, mantendo o equilíbrio, mantendo o ritmo do exercício até trocar de estação. E a terceira estação, ela vai fazer um exercício de subir em cima do slat. Isso, combinando o movimento de braço e de perna. Combina equilíbrio, agilidade e força muscular também. Música Agora a gente trocou as estações. São estações que vão trabalhar mais fortalecimento abdominal, mas ainda para manter a frequência cardíaca alta durante a aula toda, para manter o treino com foco no emagrecimento. Então a primeira estação é no gravity, é o tecido, vai manter o corpo enroladinho e pedalar igual bicicleta. Agora o tempo vai ser um pouco mais curto nessa em cada estação. A segunda estação, vai usar o core skate de novo, ela vai fazer prancha e voltar. Estica o joelho lá atrás. E puxa, força. Isso aí. A terceira estação, ela vai ficar sentada no fix ball e vai fazer o movimento de estender e dobrar os joelhos. Também mantendo o foco, o abdômen contraído, porque lembrando que o neopilates é pilates também. Então sempre o core tem que estar ativado. Música Para encerrar a aula, é importante fazer exercícios que voltam à calma. Para a frequência cardíaca diminuir, para elas saírem da aula mais relaxadas também. Então esse exercício que eu vou usar para os três são exercícios de alongamentos bem simples, tá? O primeiro é o exercício de alongamento posterior, braço esticado para frente, respira, enrola a cabeça lá na frente, mantém o equilíbrio e volta devagar. Música Soltando o ar, enrola e desenrola. O outro exercício lateral, de alongamento de cadeia lateral, só está fazendo, é o exercício sereia do pilates, tradicional. Todo mundo conhece. E aqui no gravity, o terceiro exercício é o gato. Também um exercício tradicional do pilates, bem gostoso para a mobilidade de coluna. Dá para dar uma relaxada e dar uma descansada depois da aula. Música Bom, Maíta, então hoje o que a gente fez foi uma aula de neopilates, voltada para o emagrecimento. Pode ver que as meninas estão cansadas da aula, isso é legal, esse é o objetivo da aula. Então tem que sair, tem que perder caloria na aula. É importante sempre procurar um profissional qualificado para isso. Então o neopilates, procura um estúdio competente para que você possa chegar ao seu objetivo. Até a próxima, Ita. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.